Quer ficar ligado no mata-mata da Libertadores e o segundo turno do Brasileirão? Então baixe o OneFootball, o melhor aplicativo com tudo sobre futebol brasileiro. Baixe agora, é grátis! Queria agradecer a Deus, vou tentar ter um pouco de razão. Agradecer a Deus, a minha família, minha esposa, minha mãe, meu filho, minha sogra, meu cunhado, todo o campo bom que parou a cidade para nos ver e muito obrigado. Essa torcida merece tudo o que nós passamos ao longo de 15 anos. No ano passado a gente ganha a Copa do Brasil, esse ano o tricampeão e esse grupo aqui de homens está eternizado na história do Grêmio. Obrigado, vai comemorar o que você merece. Desceu, ganhou fora, ganhou em casa. Fala, olha o pifador aí! Estou aqui ao lado do Douglas, se lesionou, não jogou, mas é uma figura importantíssima desse Grêmio campeão da América. Douglas, queria que você falasse, o pessoal vai querer que eu pergunte isso. Vai acabar a cerveja de Buenos Aires ou de Porto Alegre ou nas duas cidades? A gente vai tentar acabar em todas as cidades possíveis. Mas agora é comemorar, não tem outra opção, a gente tem que comemorar por tudo que a gente fez, foi merecido. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, vendo meus companheiros jogarem dessa forma e ganhando dessa forma. Então mesmo sem jogar, me sinto campeão junto com eles também. O Grêmio jogou como quis à vontade, jogou como quis no primeiro tempo, jogou como pôde no segundo. O segundo tempo foi mais complicado, até porque o time deles precisava de um resultado e depois o gol cresceu bastante. Edilson, se você falasse desse cara que se lesionou, não conseguiu jogar, mas está aí apoiando uma figura importantíssima. E também sobre o jogo, não tão sofrido, mas no final teve uma pitada ali com o jogador a menos, Ramiro expulso. Não tô sofrido pra vocês, estavam de fora. Depois disso foi muito difícil o jogo, foi uma final digna. O time deles tem que parabenizar que tentaram jogar o tempo todo. E esses caras que estão de fora, estão machucados. Pô, são mais importantes que a gente que joga, porque eles estão toda hora nos incentivando, trabalhando pra voltar mais rápido. Como técnico. Não tem palavra não. Deve todas dentro do meu grupo. Esse grupo é fantástico. Esse Renato Gaúcho, desculpa interromper, mas igual. Quer dizer, o primeiro brasileiro e único campeão como jogador e técnico. Ele faz história. Ele faz história e pode ser também campeão do mundo, né? Como jogador e técnico. Também pelo Grêmio. Isso é um negócio marcante, histórico. E o Renato tá ali comemorando com seus jogadores com todo o direito. Repetindo, o primeiro tempo do Grêmio foi sensacional. Diga. Luan, aqui, não sei se você já recebeu a informação. Você foi eleito o melhor jogador da Libertadores 2017. Como que você recebe essa informação? Acho que o melhor possível, né? Ainda mais coroando com o título. Acho que pra mim, esse dia vai ser inesquecível. Pelo que eu vivi aqui no Grêmio, né? Acho que no começo a gente apoiou bastante. Muitas pessoas me criticaram. Mas eu sempre mantive a cabeça, com a ajuda dos treinadores, dos meus companheiros, que esse grupo aqui é fenômeno. Merecia ganhar alguma coisa grande, maior do que a Copa do Brasil já foi. Então, acho que eu só tenho a agradecer. A torcida que me apoiou, que confiou em mim. E aos treinadores que passaram aqui. E a esse grupo maravilhoso. E principalmente a minha família que sempre me apoiou. Juan, no seu gol, tava ali atrás do gol do Andrada. Chamou atenção como você foi passando por toda a defesa do Lanús. Você foi abusado ali, não foi não? Eu não tentei me desesperar, me desfazer da bola. Isso é uma coisa que o Renato pede sempre. É pra nós, atacante ali, chegar na área e não desesperar, né? Acho que sempre brinca que o desespero é deles. Então eu tive a tranquilidade. Foi abrindo ali, eu fui levando. E o goleiro saiu ali, dei todas as chances, só podia cobrir ele, fazer um belo gol. O principal foi ajudar a equipe do Grêmio. Já sei a resposta, vamos fazer a pergunta. Você arrepende de não ter ido pra Rússia? Hã? Você arrepende de não ter saído do Grêmio? Eu dei uma entrevista. Quando teve aí tudo isso. Eu falei que já tiveram falado que eu ia. Só que eu falei que não me perguntaram, né? Então, eu tinha isso na minha cabeça, isso tem o meu desejo. Muitas pessoas falaram que eu acabei ficando. E ganhando um salário mais alto que eu tinha aqui no Grêmio. Mas eu acho que isso é merecimento. A direção achou que eu deveria ganhar isso. E a gente entrou no acordo. E muita gente falou, mas ele ficou ganhando mais e tal. Só que o que eu ia ganhar na Rússia era cinco vezes mais. Então, o meu desejo, falei que eu não queria. Porque pelo esse grupo, pelo que a gente vinha fazendo o ano todo, eu tinha certeza dentro de mim, tinha essa convicção que a gente poderia ser campeão. E as chances, pra mim, poderia melhorar muito isso. Obrigado, parabéns. Esse é o Luan. A gente aguarda novos personagens, André. Tem muita gente pra você... Não dá nem pra gente estender o papo aqui com o Edmundo e com o Pascoal, porque certamente você já chega com novos personagens. E a gente tem que priorizar mesmo os protagonistas. Os caras que elevam ao patamar mais alto de novo o futebol brasileiro com o título da Libertadores. Vilani, aqui é o lado do cara que vai ter a honra de levantar a taça da Libertadores da América 2017. Já fantasiou, já se imaginou, já sonhou com esse momento. O Jermão tá muito perto agora. É, desde o começo da Libertadores, né, a gente vem pensando nesse momento. E hoje tem a felicidade de contemplar, levantar essa taça. O Jermão tá esperando pra pegar a culpa, né, a taça vai? Ah, já vou, já vou. Daqui a pouquinho já vai se preparar. Magneiro. Crack, crack de bola. Arthur saiu de campo machucado. Fala aí, velho. Fala o que você quiser. Se eu já tô um pouco o eu-porco, é até difícil falar, né? Tão jovem, campeão da América. Acho que todo grupo tá de parabéns. Falta palavras. Eu acho que o mais importante agora é comemorar, né? Com os familiares, toda a torcida aqui, o senhor de Porto Alegre, pra nos ajudar. Então, acho que agora é comemorar. Vem cá, rapidinho, rapidinho. 14 anos de idade, chegou no Grêmio, sofreu com frio, garrucho. Valeu a pena tudo hoje, hein? Cara, hoje é o momento que você olha pra trás e vê todo o caminho. Valeu a pena. Muitas coisas a gente passa, né? Aquela indecisão se vai chegar, aprofundar ou não vai. E hoje é a recompensa de tudo. Manda um abraço pra família lá. Pai, mãe, irmão, toda a minha família que tem certeza que tá torcendo por mim. Amo vocês! Valeu, Arthur! Crack de bola, Vilani!